E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Estamos discutindo a maioridade penal no Brasil. Lembrando que você pode acompanhar o programa também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Nós falávamos aqui no bloco anterior sobre a diferença entre o sistema carcerário e a internação desses jovens infratores. O senhor queria comentar. Apenas eu estava querendo, digamos assim, trazer uma informação ao telespectador do ponto de vista quantitativo, porque esse problema do adolescente infrator, ele acaba funcionando no imaginário social como sendo um problema gravíssimo, um inferno, esses caras são... Olha, nós temos no Brasil hoje mais de 50 milhões de pessoas com menos de 18 anos. Esse número responde a cerca de 33%, 30% da nossa população, algo em torno de 60 milhões de pessoas. E nós temos no país todo 20 mil adolescentes privados de liberdade em sistemas tipo a FASE, que hoje nós temos aqui cerca de mil adolescentes privados de liberdade, entre a semiliberdade e a internação. E nesses 20 mil que temos no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça identificou que 15% deles são autores desses delitos que a doutora lista, como aqueles que efetivamente produzem na sociedade, na opinião pública, um sentimento de desconforto em face deles e a resposta do Estado. Então, para dizer para o telespectador que em cerca de 60 milhões de pessoas, nós estamos falando de 3.500 adolescentes no Brasil hoje. Isso é um número ínfimo e a possibilidade de se dar uma solução a isso, no sentido de criar um sistema de jovens adultos que os acolha dentro do sistema socioeducativo, é absolutamente viável. Quanto mais num país que teve capacidade de gastar um bilhão de reais, por exemplo, para fazer um estádio de futebol em Brasília. Quer dizer que é uma questão de decisão política. É que o telespectador tem bem presente as imagens das favelas do Rio de Janeiro, com aqueles jovens com suas metralhadoras e mostrando um poder dentro do morro e atemorizando as pessoas trabalhadoras que moram dentro do morro. Então, esse impacto na sociedade, desse visual é muito grande. Eu concordo com o doutor Saraiva na questão da melhora nesse sistema socioeducativo. Agora, a nossa realidade no dia a dia é o que nós vemos na televisão todos os dias. Que outras medidas poderiam ser aplicadas para punir esse jovem infrator, além do aumento da internação que nós questionamos aqui de 3 para 6 anos ou mesmo para 10 anos? Que outras medidas poderiam ser? E tem a questão da ficha limpa. Ele é tentador para o jovem saber que pode matar, como nós vimos na televisão um garoto, eu já matei 11, ele tinha 12 anos, eu já matei 11. Não tem problema nenhum em matar. Ele sabe que depois da internação ele terá a ficha limpa e nada constará da sua vida preguiça de criminosa. Como poderia ser resolvido isso para não permanecer essa sensação de impunidade? Altera-se a legislação. A legislação tem que ser mais severa. A sociedade clama pela volta a um equilíbrio. Toda vez que um crime é cometido por um jovem, há um desequilíbrio e há um temor da sociedade. Então, aumenta-se a punição, aumenta o temor ao praticar o crime. Aumentos a punição não resolve esse sentimento de injustiça. Como disse o doutor Saraiva no início, as legislações têm sido mais severas nos últimos tempos e o sistema carcerário tem aumentado de população. E isso não tem trazido uma sensação de insegurança. No mesmo ano do Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, foi promulgada no Brasil a Lei dos Crimes Ediondos, que ampliou severamente a punição no Brasil para esses tipos de crime. Inclusive, no que se refere à execução penal, ao tempo de privação de liberdade no sistema carcerário em regime fechado das pessoas. De lá para cá, não se reduziu o número, a incidência desses crimes. Inclusive, com a equiparação do tráfico de drogas, há crimes hediondos também. Então, a realidade não é de que a punição, ou mais do que a punição para a pessoa específica, o temor da punição no sentido geral da sociedade, ele não gera temor a ponto das pessoas não realizarem os crimes. E nem traz para as pessoas, em geral, uma sensação de maior justiça ou segurança. O que, efetivamente, pode trazer uma intervenção mais efetiva, no caso dos jovens que cometem atos infracionais, é a possibilidade de um atendimento mais efetivo. Nos 23 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, nós vemos um esforço grande, vamos dizer assim, da sociedade, do Estado, até mesmo, em alguns momentos cíclicos, em alguns momentos com mais esforço, outros com menos esforço, de implementar um modelo de responsabilização penal juvenil. Mas, nestes 23 anos, até hoje, nós vemos buscando implementar esse modelo. Ele nunca, efetivamente, conseguiu ser implementado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, faltam unidades a serem construídas. Aqui no Rio Grande do Sul, há um atendimento que precisa ser qualificado, precisa ser mais individualizado. Então, se nós vamos discutir o sistema socioeducativo, efetivamente, nós vamos ver o quanto é necessário melhorar e qualificar esse sistema. E uma das possibilidades é essa, ou seja, nós podemos efetivamente investir num sistema que está o Brasil, o Brasil é signatário de uma convenção internacional dos direitos da criança, se comprometeu internacionalmente com isso, o Brasil prioriza outros tantos temas e o tema da infância e da juventude, de modo especial, não tem sido uma prioridade nem para a sociedade e nem para o Estado. Então, me parece, assim, o que fica evidente é a necessidade de enfrentar essa realidade com todo o esforço e a capacidade que nós temos institucionalmente. Eu agrego uma outra informação. Eu acho, uma observação que temos feito diz respeito, vamos pegar assim só sobre o viés da segurança pública, vamos tangenciar esse viés da educação, esse viés da saúde, imprescindível para o nosso debate. Mas vamos assim, vamos no viés da simplificação da discussão, no viés da segurança pública, no gancho dessa colocação que faz, dessas imagens de pessoas armadas, etc. A percepção que temos, você vai a outras nações, particularmente, você vai ao hemisfério norte, você tem uma presença do Estado na rua notável. Você vai a uma cidade como Nova York, Londres ou Paris, você tem uma presença do Estado, uma presença do Estado em todas as suas dimensões. A presença do Estado através do policiamento ostensivo, inclusive, e que tem um caráter intimidatório, a presença do Estado. E o que eu percebo hoje no nosso país é que essa presença é cada vez mais tímida. Ela é mais tímida no plano da educação, as escolas em situações absolutamente difíceis, com professores muito mal remunerados. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, é provável que nós tenhamos mais presos no sistema penitenciário do que policiais militares mobilizáveis. Eu acredito que nós tenhamos no Rio Grande do Sul, hoje, cerca de 30 mil pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário. E eu avalio que nós não tenhamos 30 mil policiais militares mobilizáveis. Então, nós poderíamos dizer que o aumento da criminalidade é em razão da certeza da impunidade, a falência da segurança pública. Nesse ponto eu concordo. Mas não quero dizer que o temor da punição não iniba a prática do crime. Acho que inibe, sim. E a presença do Estado aí, sim, intimidando o Estado fiscal, esse, sim, previne a criminalidade pelo temor da punição. Aí eu concordo. O Becaria já nos falava sobre isso, na questão do que efetivamente produz uma política de prevenção, que é nem tanto a gravidade da pena, mas sim a certeza da punição. A certeza da punição. A existência. Então, me parece que o foco, de novo, está equivocado na questão da redução da idade penal. Porque nós temos posto muita gente dentro da cadeia, doutora. Nós, no início desse século, tínhamos 200 mil pessoas presas no Brasil.